Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas. Na Rádio Transforma. Olá, sejam bem-vindas todas as pessoas a este programa. Eu sou Andy Wagner, sou professor, filósofo e terapeuta do desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal. Trabalho também na área dos direitos humanos, especificamente das pessoas LGBTI. E sou especialista, investigador em sexualidade humana. Antes de mais nada, antes de começar qualquer coisa, quero agradecer imensamente à Rádio Transforma pelo convite para mais uma temporada comigo. São momentos verdadeiramente felizes, os momentos passados no CIDAS da Rádio. Pensando, idealizando, programas para vocês. Assim foi com um café irreverente. Lembram-se? E certamente será assim também neste novo programa. Um espaço para vocês trazerem as dúvidas, as suas sugestões, perguntas, inquietações sobre os mais diversos e variados temas. Será um espaço totalmente e absolutamente sem censura e sem tabus. Os ouvintes, inclusive, poderão participar também de forma anônima. Caso a questão sobre a qual quiserem falar ou ouvir alguma coisa a respeito, lhes cause algum tipo de constrangimento. Poderão fazê-lo pelos canais da rádio ou pelos meus próprios canais. Meu Facebook, por exemplo, Andy Wagner. Para assuntos específicos, de acordo com as necessidades, eu terei aqui comigo também convidados profissionais especializados nos assuntos que, porventura, escapem à minha área de conhecimento. Ou simplesmente um convidado que seja uma pessoa fantástica para estar aqui comigo e com vocês, como é o caso do convidado que tenho hoje para estar aqui conosco. Trata-se do meu amigo Nuno Batista, psicólogo que já esteve comigo em várias outras situações. Nuno, então, conta-me coisas. Andy, meu querido, olha, acima de tudo, primeiro, deixa-me agradecer-te mais uma vez. Já tinha feito isso quando falamos de via telefónica, por te agradecer este convite. É sempre maravilhoso quando recebo as tuas chamadas e este género de convites. Por isso, agradeço-te do topo do coração. Não é do fundo do coração, é do topo do coração. Porque ele está cheio, não é? Por isso, do topo do coração. Quero-te agradecer isso e ter a hipótese de estar aqui contigo como teu convidado nesta inauguração deste programa. Não poderia ser diferente, Nuno. Não poderia ser diferente. Tanto que o primeiro episódio do novo programa, dessa nova temporada, imediatamente não me veio outra pessoa à mente que não tu, Nuno, né? Velho parceiro. Estás a ver? Por isso é que eu te agradeço. Por isso é que eu te agradeço. E como diz o outro slogan, não é? Poder podia, até podia, mas não era a mesma coisa. Por isso, amigo. Olha, e então quero-te partilhar essa voz ativa, não é? Lançar-te a questão de, tendo em conta que viemos, e este programa vai iniciar exatamente nesta altura, não é? De que estamos completamente confinados, agora nesta época da Páscoa, este tema de a pandemia e as mudanças e o rumo de vida que as pessoas foram tendo, estão a ter. Como é que tu vês isto? Como é que tu, ao longo deste período, como é que tu foste vendo isto? Já estamos há um ano. Tu, enquanto profissional, nas áreas que foste abordando há bocadinho da tua autobiografia, como é que tu vais passando, como é que tu vais vendo isto? O que é que tu vais sentindo? Bem, Nuno, obrigado pela pergunta, mas, obviamente, que eu também vou querer ouvir, e não só eu, os ouvintes, certamente, tu estás aqui para isso, também para ser ouvido, e vou querer ouvir também o teu posicionamento em relação ao que a pandemia tem feito, e, como tu disseste, ela tem, aparentemente, causado, não só, talvez isso não esteja ainda tão claro, quais serão os novos rumos depois dela, mas, provavelmente, já estão muito mais claros os novos rumos que estão já sendo obrigatoriamente, e eu digo obrigatoriamente porque as pessoas estão sendo verdadeiramente impelidas a tomar novos rumos na vida. Então, isso já está acontecendo em larguíssima escala, individualmente, e talvez estejamos num momento onde já, eu diria assim, onde já está bem evidente que não tem alternativa, terei que fazer coisas, terei que mudar, tive que mudar, e, ainda que não quisesse, o que aconteceu me fez mudar. Talvez também não saibamos exatamente como isso vai acabar e como vai ser o rumo que eu mesmo vou tomar, porque, se for para dar um exemplo, a pandemia, eu tenho um pouquinho de medo, Nuno, de falar esta frase, porque, se não for bem entendida, ela pode causar algum tipo de desconforto, mas eu sou completamente avesso àquela teoria de que não há males que não venha para um bem maior, eu odeio essa teoria. Às vezes, os males vêm e vêm para males muito maiores, não vêm para bem porcaria nenhuma, e vêm para mesmo esculhambar tudo. Então, quer dizer, essa é uma maneira, às vezes, as pessoas querem se alimentar e se consolar com os males que lhes acontecem, mas este talvez seja um daqueles que venha para um bem maior, pelo menos na minha vida vêm, na minha vida vêm, mudou muito, mudou muito e mudou muito positivamente. É impressionante ter que dizer que o ano de 2020 foi um dos melhores, um dos melhores da minha vida. Agora, eu diria o seguinte, poderíamos explorar isso, porque eu também quero ouvir o que tu tens a dizer, mas eu diria o seguinte, eu adoro contar histórias, eu sou, literalmente, um contador de histórias. Exatamente. Não, mas tem aquele filme, como é que era o nome daquele filme? Do Tom Hanks? No Brasil, traduziram como Forrest Gump, o contador de histórias. Eu não sei como é que traduziram aqui. Eu conheço o Forrest Gump também. Forrest Gump. Lá no Brasil, botaram um subtítulo e era o contador de histórias. Então, eu gosto de contar histórias e criar histórias. E não acho que não é nenhuma coisa de gênio essa historinha, não é que quando chove muito lá fora, há uma tempestade lá fora, não é nesta hora dessa tempestade que está, quando se vê pela janela, raios, trovões, vento, muita chuva, granizo, não é nesta hora que se vai, mesmo que se queira muito, mas não se consegue, não se vai, arrumar o jardim lá fora, pintar as paredes lá de fora da casa. Não é nesta hora, não é neste momento que se faz isso. Neste momento é fazer a reforma, a limpeza interna, aquela que se precisa fazer e que muitas vezes as tempestades estão lá fora e elas não são feitas, porque elas duram um pouquinho, essa está durando muito e tem obrigado a que nós façamos uma limpeza, uma mudança, uma reforma na casa. E é, obviamente, que estou falando desta casa, desta casa que sou eu. Então, foi e está sendo um período de... Só tem uma alternativa, não é? De fazer grandes reformas, grandes limpezas, grandes mudanças internas, não é? Às vezes, ou quase sempre até, essas mudanças, quando se vai fazer aquela faxina imensa, aquela mudança, derrubar aquelas paredes, vira uma coisa, não é? Para que aquilo depois fique mais ou menos bonito e isso acontece mesmo. Então, eu tenho visto e foi o que aconteceu e eu tenho visto acontecer, não é? É o momento de fazermos a limpeza da casa, a limpeza interna da casa, arrumar as coisas por dentro. E é aí, não é? Que, como diz o ditado, às vezes aí é que a porca torce o rabo. Porque existe... Exato. Porque, pronto, a gente tem que estar, não é? Em determinado momento, preparados ou não, temos que fazer isso, temos que levar isso a cabo. Então, assim, eu não quero falar muito o que... Eu quero que tu fales, eu quero que tu coloques os teus posicionamentos também em relação à tua atividade profissional, enfim, o que tu tens percebido, quais são e estão sendo as tuas percepções em relação ao que a pandemia produziu nas pessoas, não é? Em ti e nas pessoas. Sim, sim. Não, ainda eu encontro aquilo que tu estás a dizer, depende sempre da forma como nós olhamos para as coisas. Mesmo aquela questão dos males vêm por bem, ou os males vêm por mal, mais do que isso, é realmente, aliás, porque isto se te aconteceu agora, isto aqui em 2020, por isso também acredito que tenha a ver com a tua forma, tu olhaste também para o teu próprio interior, aproveitando a tua metáfora, não é? Que gostavas de utilizar da tua casa. Não quero dizer que nas outras situações em que possas não ter visto dessa forma, não quero dizer que a questão não fosse por aí, não é? Mas nós nem sempre podemos estar aptos naquele momento, não é? Podemos não estar, pode não ser, de facto, esse momento, não é? Poderás já não ter de ser aquele momento para nós estarmos com essa visão sobre nós. Mas tudo a seu tempo as coisas acabam por chegar e acho que neste momento eu acho também que te permitiste e acho que aí quem fica parabenizado acho que és tu, não é? Tu permitiste, de facto, conseguir, dentro de todas as circunstâncias, todas as situações e todas as pessoas que nos vão rodeando também conseguiste ver-te de outra forma, olhar-te de outra forma, se calhar tornar mais real o teu mundo interior e não tão real o mundo exterior. E eu acho que aí foi essa tua grande mudança e acho isso maravilhoso e acho que é muito bonito a tua parte, estás a partilhar isso também, não é? Até porque nós somos pessoas, não é? Antes de sermos qualquer terapeuta, qualquer, independentemente da nossa vertente, somos seres humanos e quero-te dar os parabéns por tu, de facto, conseguires ver isso dessa forma, ok? Não minimizando qualquer sofrimento, qualquer dor que qualquer pessoa possa ter sentido, ok? Até porque, claro, logicamente, existiram perdas, perdas físicas, perdas psicológicas, perdas emocionais e perdas energéticas também e então, se virmos assim como um todo, tudo vai da forma como nós, de facto, conseguimos ou tentamos ver a verdadeira realidade, as coisas, não é? E nós somos, como tu sabes, nós somos muito palpáveis, acreditamos, muitas das vezes, fomos sendo ensinados também, está na nossa matriz também de conhecimento, na nossa matriz cultural, a acreditar naquilo que simplesmente os nossos olhos veem, não é? E o essencial é invisível aos olhos, já dizia o autor do Príncipezinho, Antoine de Saint-Dizio Perri, não é? E então, eu acho que é muito importante nós conseguirmos, e mais do que isso, porque isto é muito giro, nós estamos para aqui a dizer isto, não é? Mas mais do que aquilo que nós dizemos, é aquilo que nós sentimos, aquilo que nós fazemos para, de facto, trabalhar isso. E eu sinto que, cada vez mais, e tenho tido, eu tive um boom muito grande em termos de consultas de psicologia, tive um boom, e tenho como tu sabes, já partilhei-se contigo, tenho um boom muito grande em termos de docência, de aulas, porque, e de facto, as pessoas cada vez procuram mais este tipo de conhecimento, percebes a inteligência emocional, o autoconhecimento, ou seja, muito aquela ótica de aproveitando aquilo que estávamos a falar da tua raiz, da tua casa, esta metáfora quase como se fôssemos uma árvore, não é? E ao invés de nos preocuparmos tanto, faz parte, faz parte, não tem mal nenhum nisso, com a copa da árvore, não é? Que é a parte que transmitimos em termos de personalidade, com a parte que está de fora, é, ok, e as nossas raízes, como é que elas estão? Como é que está aqui a raiz? Elas estão a absorver bem as desnutrientes, estão a absorver bem a água, não é? Como é que elas estão? E então nós, às vezes eu vou sentindo enquanto terapeuta e acima de tudo enquanto pessoa, é que às vezes temos pessoas que é normal, é normal, é muito normal no sentido normatividade de ser comum, de, ok, eu quero que a minha árvore seja grande, ok, mas as raízes podem ser pequenas, o que é que acontece? Acontece isto, que é estas rabanadas de vento, estas tempestades que fazem a minha casa cair, fazem a minha árvore tombar. Ah, exatamente, por isso, mais do que isso é, elas, as raízes estarem bem entregues, não é? Bem entregues ao solo, bem firmes, bem agarradas, independentemente do tamanho da árvore, os tamanhos valem o que valem, não é? E agora entrámos aqui na parte da sexualidade, os tamanhos, não é? Mas isso merecíamos uma baldinha de canto-direito, não é? Por isso, o que importa de facto são estas raízes aqui, mais do que o tamanho da árvore, então estas raízes são este autoconhecimento, esta questão de olharmos para nós e conseguimos perceber, ok, como é que eu estou? Como é que eu não estou? O que é isto? O que é que são estes? Que pensamentos são estes? Que emoções são estas? Que sentimentos são estes? E tentar julgar estas coisas, e eu sinto cada vez mais as pessoas que se têm preocupado, não só com a questão física, ou seja, muito mais médica, mas que as pessoas têm preocupado muito mais, acho que veio dar um grande boom à questão psicológica, à questão emocional, e curiosamente têm cada vez mais casos em termos energéticos barra espirituais. Por isso, o que é que isto também me traz? Que, na realidade, as grandes pandemias foram sendo, ao longo, ao longo de décadas, a questão da ansiedade, ok, barra depressão, ok, estas foram as grandes, muitas das vezes, mais silenciosas, ok, neste ponto de vista que, ok, se eu tiver um braço partido, tu sabes onde vais, não é? Agora, se eu estou triste, se eu estou em baixo, com pensamentos mais políticos, ah, deixa lá que isso passa, deixa lá que não sei o quê, não é? E vamos ignorando estas coisas, não é? Diz, eu conheço estes seus gestos, eu conheço, eu conheço, é o gesto de, vou introduzir agora. Diz, 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 Bem, tem duas coisas, uma eu acho que tem algo inédito a acontecer, porque parece-me, historicamente, inclusive, analisando, né, que fazia muito tempo que as pessoas, não é? Se vissem sem ter para onde fugir de si mesmas. eu acho que isso é algo mais, que agora, isso se mostrou muito veemente, muito, muito, muito forte, porque eu lembro pelas minhas próprias experiências, nossa, quantas vezes deu para a gente dar aquela escapada da gente mesmo, não é? E a gente consegue dar aquela fugida, eu quero saber disso, eu vou cair fora daqui, e nós conseguimos nos esconder de nós mesmos, eu penso que, de nós mesmos, eu penso que, agora, neste momento, talvez tenha acontecido, não é? No tempo da, sei lá, por outras circunstâncias, a guerra faz isso, não é? Outras pandemias que já aconteceram, como a gripe espanhola, ou sei lá, o que terá acontecido, não é? Mais especificamente, na cabeça das pessoas, na peste negra, aquilo era uma outra realidade completamente diferente, o que as pessoas terão, né, ali, vivido, não é? Intimamente, é um estudo interessante a fazer, certamente tudo muito diferente do que hoje, até por uma questão de concepção de mundo que se tinha então, concepção do próprio ser que se tinha então, em relação ao que se tem hoje. Mas, especificamente, a primeira coisa que eu queria colocar em relação a tudo isso que tu colocaste, é essa observação que eu faço em termos de que, essa situação, eu não, aqui um parênteses, eu não creio, não acredito, eu tenho que cuidar para não usar essa frase, esta pandemia nos trouxe, como se a pandemia fosse uma senhora que veio trazer-nos alguma coisa, não se trata de nada disso, ela não trouxe coisa nenhuma, foi o que ela causou, foi o que ela causou, aconteceu, causou isso, e causou uma escassez de possibilidades de fuga, talvez não só uma escassez, mas uma eliminação quase total da possibilidade de fuzica, da possibilidade de fuga, o que obrigou, penso eu, estou muito curioso para ver onde isso vai dar, para onde isso vai, porque está só no começo, no que diz respeito a mudanças, está só no começo, e acredito que sim, vai haver muitas mudanças, porque as mudanças estão acontecendo celularizadamente, as pessoas todas estão mudando, então é evidente que alguma coisa está por vir, por aí. Então a primeira coisa que eu vejo como um dado, uma coisa, não diria nova, mas excepcional, que é uma exceção, a regra, é que a pandemia causou a escassez de fuga, não conseguimos fugir para lado nenhum, e penso eu e vejo, o quanto também a pandemia, porque o termo seria esse mesmo, a pandemia nos atirou em direção de nós mesmos, nós fomos assim postos cara a cara com nós mesmos, isso foi uma coisa muito, e não tem para onde escapar os olhos, para onde os olhos se dirigem, lá estou eu, na minha frente, então isso foi uma coisa que a pandemia fez, e penso que mesmo nos momentos muito, muito, muito dramáticos que a pandemia tem trazido, como as perdas e tudo mais, é óbvio que não há como não se ter, obrigatoriamente, que fazer uma releitura das coisas, porque senão vai haver, vou sucumbir, sucumbo. Então essa é a primeira coisa, para dizer a verdade, a segunda me esqueci, pronto, olha, é porque já não era, 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 se tu falasse de duas coisas interessantes, uma foi essa, a outra seria da árvore, estávamos a falar da árvore, se calhar, eu estava a falar da árvore, da malta, os alicerces, a malta crescer, a questão interior, e não tanto do exterior, não sei se seria, eu não me lembro, eu não me lembro a dizer a verdade, é a idade, é a idade, é a idade, eu não me lembro, mas já que tu falaste da árvore, já que tu falaste da árvore, eu não uso a árvore, a árvore é tua, eu uso a casinha, a questão da casinha, eu penso que, se eu insistir, insistir como vejo, também acontece, está acontecendo com o segmento da população, insistir em não arrumar a casa por dentro, aí sim, aí sim, eu acredito que a pandemia terá sido, para estes, uma tragédia, isso sim, isso é o que eu vejo, se eu insistir em não olhar para dentro, arrumar a casa por dentro, e realmente ter que arrumar a casa, porque o que acontece, porque isso é um paralelo bem, nos primeiros tempos, eu não quero arrumar a casa, a casa vai ficando cada vez pior, vai ficando suja, aí depressão, procrastinamos, procrastinamos, vai passar logo, se é coisa de dois meses, vem o verão aí, o sol vai matar o vírus, essas coisas todas, mas chega um determinado momento, que ou eu resolvo, vou ter que dar jeito nessa casa, e aí a coisa pode tomar um outro rumo, e pelo menos eu tenho visto que felizmente é o que maioritariamente está acontecendo, penso eu, pelo menos a minha visão, eu detecto isso com a minha visão, mas também detecto que quando isso não é feito, então sim, nós temos aí sim a verdadeira tragédia, essa verdadeira tragédia, aí sim a pandemia trouxe uma tragédia mesmo, quando não se olha para dentro, e aqui eu tenho medo, eu sempre tenho um pouquinho medinho, um pouquinho de medo de dizer, porque parece que a gente esquece, que nós esquecemos que também é uma tragédia, a perda, a morte, pronto, enfim, essas coisas todas para muitas pessoas, mas essa situação também não tem como não me mostrar dois caminhos, ou eu me atiro na piscina do meu ser, e lá mergulho, ou tenho uma tragédia mesmo, ou então uma tragédia ainda maior, que a que já teria ou terei vivido. Bem, basicamente é isso no que tange essa questão da mudança de rumo, e acredito mesmo, só para repetir isso, acredito mesmo que nós estamos, eu não poderia dizer, como muitos, chegou a nova era, não, de repente vai uma grande porcaria aí pela frente, não é nada disso, agora, que alguma coisa muito diferente virá, eu penso que disso, acho que não tem lá muito o que debater, discutir sobre essa questão, mas as coisas mais evidentes e mais óbvias que aí estão à nossa frente, grandes mudanças virão, oxalá e esperemos que sejam mudanças para melhor, tenho eu, então agora aqui é só uma questão assim, de uma aposta, só aposta, tenho eu a impressão que será uma mudança para melhor, porque o que se tem visto maioritariamente é as pessoas se transformando para melhor, pelo menos essa é a experiência que eu tenho visto, as pessoas estão se transformando em coisas melhores, o que talvez em larga escala venha a imprimir, não é? É uma mudança positiva, não é? Pronto. Sim, estão, porque as pessoas buscam de facto, durante muitos anos, muitos de nós, não é? Vamos nos mantendo, não é? Esta manutenção, que muitas das vezes a parte química também nos traz, não é? A parte da manutenção, não é? De toma de medicamentos, que vai nos mantendo, e tenho sentido isso, com a malta que vou acompanhando, de esta preocupação em de facto quererem algo mais do que a manutenção, ou seja, há uma evolução, sabendo que terá que acontecer o que terá que acontecer, não é? Então, até porque estávamos a falar daquela questão de malta que se não muda, que se não sei o que, que se não sei o que mais, é claro, e há malta que pode não mudar agora, mas a dada altura, ao longo do seu percurso, esta purgação, não é? Esta eliminação de coisas, se nós temos que trabalhar, as coisas vão acabando por acontecer com grande parte das pessoas. Pode não ser naquele tempo, mas pode ser mais à frente. Então, isto de uma forma ou de outra, poderá ter que acabar por acontecer. Pode não acontecer com algumas pessoas. Por isso é que esta questão do fator tempo, mesmo que eu estava quando falavas, e de forma muito engraçada, da questão da tempestade, que parece estar a durar muito, mais do que o tempo, é de facto aquilo que nós fazemos com este tempo, não é? Porque o nosso olhar se mantiver sobre isso, quanto tempo é que isto vai demorar? Espero que isto seja rápido, parece que isto vai alongar, faz-me lembrar quando nós, antes de chegarmos aos 18 anos, não é? Que, ai, nunca mais quero chegar aos 18, nunca mais lá chega, não é? Aquilo, os 18 anos parecem 36 anos, não é? Quando chegamos aos 18, depois não temos propriamente uma meta, não é? Ou seja, quanto mais aquilo, parece que nunca mais lá chegamos. Então, e tem o sentido que há muita gente que vai fazendo a sua purgação ao seu ritmo, que acho que é isto, que é isto que é importante também, não é? Mesmo para quem nos possa estar a ouvir, e desde já esqueci-me há um bocadinho de mandar um beijinho e agradecer as pessoas que nos estão a ouvir e que nos acompanham, principalmente que acompanham o teu maravilhoso trabalho, mas eu sinto de facto que há muito isto, que é para as pessoas, ah, tu queres dizer que eu já devia ter feito, a sua faz quando achar que tem que fazer, quando sentir que tem que fazer. Não vale a pena mesmo nós enquanto terapeutas, não somos nós que vamos dar a luz na pessoa, a pessoa dá a luz quando quer dar a luz. Ok? Até há uma anodota muito engraçada com isso, que é quantos psicólogos ou psicólogos são precisos para mudar uma lâmpada? Na realidade, ninguém, basta a lâmpada querer. Então a lâmpada é que tem que dar luz, a pessoa tem de querer, tem de sentir isso, às vezes as pessoas dizem, mas ainda não sentem isso. Dizer é fácil, não é? Mas a intenção ainda não está lá, pode estar a vir, ok? Pode estar a vir, mas ainda não está lá. Então, isso às vezes é um passo, então cada pessoa tem o seu ritmo e nós vamos sendo, outra vez as matrizes, nós vamos sendo educados e educadas quase como, com um ano tens que andar, com um não sei o que tens que falar, então vamos sendo educados, temos psicologia de desenvolvimento, claro que há aqui coisas mais técnicas, lógico, ok? Mas em termos de, tem que ser assim, não tem de ser assim, não é verdade isso, até porque a história mostra-nos isso, não é? que as coisas não são, cada pessoa tem o seu ritmo e nós temos, vamos andando a um ritmo, muitas das vezes, que não é o ritmo nosso, é o ritmo da sociedade, o que a sociedade nos incute, ou que nós nos permitimos, não é? Absorver por essas questões. Olha, posso dizer que aqui há tempos, num shopping, na altura, dava para andar-me no shopping, já nesta altura já de pandemia, quando abriram, eu cheguei a olhar para mim, curiosamente, por acaso tive essa percepção, tive a sorte de ter essa percepção sobre o impróprio naquele momento e de estar a andar ao ritmo que não era o meu, porquê? Porque tinha acabado de olhar um sujeito que estava a andar mais rápido e eu, obrigatoriamente, comecei a andar, obrigatoriamente, de mim para mim, não é? Sem ter esta consciência, quando olhei, calma, onde é que tu vais? Parece que vais apanhar com o boi. Calma, Nuno, para, respira. Então é muito engraçado, se nós fazemos isto de forma inconsciente, as outras coisas, não é? Não é muito difícil de acontecerem. Então cada pessoa tem o seu ritmo. Aqui tu tocas num outro ponto que vem ao encontro, do tema do programa de hoje, que já adotamos aqui como tema do programa de hoje, que foi os novos rumos. E talvez essa seja, vamos aqui, eu quero fazer um comentário a respeito disso, depois gostaria de também ouvir-te a respeito disso, e aí já estamos mais ou menos nos encaminhando para o fim do nosso primeiro encontro. Mas, em relação a novos rumos, com pandemia ou sem pandemia, claro que a pandemia, nessa perspectiva, tem ajudado um pouco, ou talvez até muito, muito, a encontrar novos rumos. agora, não há novo rumo, do meu ponto de vista, com pandemia ou sem pandemia, não há novo rumo, enquanto eu não eliminar, não é? o negativo e o nefasto, na verdade, que é isso que tu falas, não é? Se pode dizer isso de muitas maneiras, mas, trocando em miúdos, antes que eu torne-me, nenhum novo rumo surge, antes que eu me torne autônomo. O que quer dizer ser autônomo? Auto, eu, nomos, regra, né? Lei. Ou seja, que eu seja a minha própria lei e a minha própria regra. É que eu elimine, não há como eu estabelecer um rumo se os meus rumos são estabelecidos pelos outros, consciente ou inconscientemente. Estabelecido pela religião, pela sociedade, pelo pai, pela mãe, pelos amigos, por tudo que faz com que eu assuma um papel, e papel não é autêntico, eu estou fazendo um papel, não estou sendo autêntico nisso, eu assumo um papel que responda às expectativas. Isso é tão repetido, isso é tão figurinha velha, isso é tão batido, isso é, ai, meu Deus do céu, isso é tão velho, é tão chato já esse assunto, mas basicamente continuamos na mesma situação e talvez agora, quem sabe, haja um consenso um pouco maior em função da pandemia e as pessoas darem-se realmente conta de que não há novos rumos enquanto não seja eu a definir quais serão os meus rumos, uma vez que talvez, não é, isso a pandemia vem fazendo, porque me colocou isolado, me colocou sozinho, me colocou sem fuga, me colocou numa situação que sou eu que vou ter que resolver a coisa, porque agora eu estou sozinho, não tenho nada, não tenho ninguém, estou aqui, mesmo às vezes com a família, mas nesta circunstância, estou sozinho, estou diante de mim, não é, inclusive às vezes esse colocar-se diante de mim, porque eu estou numa casa pequena com seis pessoas, agora 24 horas por dia, todos juntos ali, pronto, e isso me joga ao encontro de mim mesmo, pronto. Então, eu queria, mais do que tudo, penso que quem me conhece, me ouve, me acompanha, sabe mais ou menos o que eu penso a respeito da questão da resposta que se aprende culturalmente como necessária e até imprescindível a resposta que se tem que dar à expectativa do outro, sobretudo da família, não é, quando, também aqui tem outra coisa, a pandemia também foi mostrar, especificamente na área que eu mostro, mais do que as estatísticas já apontavam, estudos já apontavam, a família como um dos, se não o, mais hostil grupo social para se viver, não é, então a família, a hostilidade que se tem ali quando se tem que estar muito tempo todos juntos, etc., e aqui só, então, mais especificamente na questão das pessoas LGBT, o quanto a pandemia causou tragédias nessa perspectiva, porque essas pessoas perderam a possibilidade de se refugiarem em outros abrigos porque tiveram que estar constantemente em casa onde sofrem violência, etc., agora também não é hoje o nosso programa sobre questão do que ocorreu com as mulheres, a violência de gênero e tudo mais que a pandemia também trouxe, o que não quer dizer que não é colocar todos e cada um ao encontro de si mesmo, sempre é a mesma situação, mas a questão da necessidade premente para qualquer rumo que se queira tomar que venha a me trazer um mínimo de satisfação e realização, este rumo definido pela minha autonomia e a questão, eu quero te ouvir em relação a isso, a questão da autonomia e quando eu entendo que esta autonomia vai contra as expectativas da família, de Deus, da religião, do santinho, de não sei o que, aquela culpa toda que me cai por cima, porque afinal de contas ser autônomo implica, implica na maioria das vezes a pessoa entender como para que eu me torne autônomo eu sou necessariamente um transgressor, eu não sei se tu estás entendendo o que eu estou dizendo, não é? Normalmente, para eu assumir a minha autonomia, isso acontece muito, inclusive, no período de juventude, adolescência, para eu assumir a minha autonomia, eu obrigatoriamente passo a entender, inclusive, na maioria das vezes, inconscientemente, como um transgressor, não há transgressão sem que se sinta a culpa, não é? A culpa por estar transgredindo e não respondendo às expectativas do pai, da mãe, etc, etc, e aqui eu estou falando isso, parece que estou fugindo do assunto, estou fugindo do assunto de coisa de cima nenhuma, em função do que, claro, a pandemia, lá vem a pandemia de novo, nesta senhora, parece que me fez, não é? Ter que, ao estar sozinho comigo mesmo, pronto, e agora, né? Eu vou dar resposta ao quê e a quem, não é? Então, pronto, gostaria de te ouvir sobre isso, um pouquinho, sobre essa questão relacionando com a pandemia, se tu tens essa percepção, que percepção tu tens no que diz respeito ao que a pandemia está fazendo, vou elaborar a pergunta, o que a pandemia está fazendo em relação à necessidade de, como é que diz aqui em Portugal, na verdade, isso é brasileiro, mas em Portugal ganhou, aqui é o proclamar o grito do Ipiranga, não é? Porque é isso, não é? É isso, é isso, que a pandemia passe, estejamos todos com o grito do Ipiranga proclamado, não é? Diz-me alguma coisa a este respeito, Nuno, que te parece? Aliás, quando tu estavas a falar da questão da pandemia, a primeira coisa, a questão da decomposição da própria palavra, em termos etimológicos, a questão da pan, não é? De tudo, não é? Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Pan e demon, que é povo, povo, todo junto. Tudo povo junto, exatamente. Todo povo junto, isso é pandemia. Então, só que nós vemos em termos de doenças infecciosas, tarará, tarará, que é a dignação dada. tu acreditas, olha só que estilo, eu não tinha me dado conta disso, tu acreditas? Eu não tinha me dado conta. Acredito, estás a dizer isso, acredito. Olha que fantástico, pá, eu não tinha me dado conta que, claro, pandemia é isso, eu não tinha ligado os dois fatos, que é a etimologia da palavra pandemia, nós ligamos a questão da doença, mas na verdade é apenas todos juntos, isso é pandemia. Também, quando estavas a falar, comecei a encaixar, porque é que a malta não se foca no todos? A malta se vai focar na parte onde a palavra é emprega, na parte onde colocam a palavra em termos contextuais. Se pegassem nesta palavra, é que depois é isso que a conotação, o que acontece aqui nas questões, principalmente as palavras, e dizeste muito bem aí, mas tu também, filósofo como és, e professor como és, também tens essa perfeição a fazeres isso muito bem. Quando as pessoas pegam, a questão é a conotação que nós damos às próprias palavras, não é? E a força, independentemente dela ter um significado, que em termos emocionais cada pessoa tem na sua vida, uma determinada palavra, não é? Há uma dinâmica muito engraçada com isso que eu de vez em quando fazia isso mais no presencial. Às vezes fazia que era coisas muito simples, sei lá, qual é a palavra para uma turma, qual é a palavra que maior exprime a questão de horrível ou terrorífico. E nós percebemos que é muito engraçado perceber que umas palavras variam de pessoa para pessoa, tendo em conta as suas experiências de vida, porque as pessoas têm experiências de vida diferentes. E é tão giro que algumas pode ser a palavra medo, pode ser violação, pode ser agressão, pode ser morte. Então é tão curioso, não é? Que as outras pessoas podem olhar e, caramba, a sério que essa palavra é isso? É a pior palavra para ti? E a questão é, nós não temos que julgar as outras coisas, as próprias palavras têm o seu significado, mas, tendo em conta a minha experiência de vida, ela traz consigo uma grande conotação em termos emocionais e psicológicos, traz uma grande conotação. Então a questão é essa que nós estamos habituados ou vamos nos habituando a olhar, de facto, para aquele caminho e depois acreditamos que aquilo, de facto, o caminho. Quando falavas da questão da margem, dessa questão assim, da malta que ser diferente e agora nos seios familiar, no contexto familiar nós vamos reparando isso, fez-me lembrar uma coisa muito engraçada, que é aquela questão da diferença, não é? De nós sermos diferentes. Quem foge do padrão dito de normalidade da sociedade, que as pessoas são quase colocadas à margem e que assumem como colocadas à margem são pessoas marginais, não é? Que não têm nada a ver com isso, nada a ver com isso. E então isso, se não estavas a falar, fez-me lembrar disso. E depois o outro ponto, também falaste, muito engraçado, que é esta questão de sermos autónomos, não é? Nós vamos nos habituando, fomos nos habituando a pedirmos, ok? Não só através, em termos mais de religiosidade, ok? que não tem mal nenhum nisso, nesta questão do pedir, ok? Do pedir. Aí nós temos que ter uma conversa. E depois conversamos da questão do sermos, eu quero ser, eu não estou a falar em termos religiosos de, ok? Estou a falar em termos de orações, isso foi só para fazer um paralismo, ok? Não estou a falar do termos, o que é que temos que fazer com isso, mas sim quando as pessoas pedem bastante, não é? Quando pedem, até podemos ser ateus, não é? Ou ateias, e pedirmos na mesma, ou fazermos as nossas coisas, não interessa. Mas o pedirmos, eu quero ser feliz. Ai, quem madeira, ai, quem não sei o quê. E a questão é, o que é que nós fazemos, o que é que nós fazemos em termos pessoais para isso? Ou seja, determinarmos. O que é que nós fazemos em termos de caminho, em termos de ação? O que é que nós fazemos? E isso é muito curioso porque nós vamos nos habituando, ou fomos nos habituando também por exemplos, ok? Aquilo que é acontecendo, não é? Com as nossas próprias famílias, com o meio envolvente, com a nossa sociedade, nós funcionamos muito através dos próprios exemplos, não é? Logicamente. Em Camalta, pedindo, pai, um dia há de me acontecer, um dia há de não sei o quê. E o que é que nós fazemos para que isso aconteça? Por que é que não vamos fazer agora? Por que é que estamos à espera constantemente de fatores, e eu percebo o porquê, ok? Mas o porquê de fatores externos para comprovar quase a minha existência. Eu, para ser feliz, tenho que ter um fator externo para isto. Tenho que ter algo. Sendo um bem material, ok? Um relógio, um telemóvel, um carro, sendo bem material, matéria. Tendo uma mulher dos meus sonhos, o homem dos meus sonhos, tendo um filho, uma filha, um casamento, não sei o que, sem de casa, dos socos, sem de casa. E as pessoas associam a isso que isso aí é que é uma felicidade. Não queres que ela não exista, ok? Não queres que ela não exista. Mas, depois entramos naquela questão, o que é que é isto? Em termos de quando a malta fala, ai, gostava que fosse eterno. O que é que é isto? É a eternidade, não é? E cada momento tem a sua eternidade. Até porque se formos à matemática, não é? Entre o número zero e o número um, não é? Há infinitas possibilidades, não é? Então, isso é uma eternidade. E então, aparentemente, ah, entre o zero e o um, tens uma, ah, 0.1 se calhar. Não, tens o zero e o um, 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 um. Então, é uma eternidade. Então, cada pessoa tem a sua eternidade. Por isso é que o tempo é muito subjetivo, é muito relativo, até porque nós vamos inventando, não é? Já vem do lado de trás, não é? Em termos também mais filosóficos. Então, foram as coisas que me fizeram lembrar. À medida que tu ias falando, a minha mente estava a levar para esses campos muito giros, não é? Da marginalização e também desta questão de nós pedirmos bastante, ok? Não entrando na questão da religião, da oração em si. Tá? Tá, senhor Zeus. Tá, senhor Zeus. Mas sim, muito mais do que isso. Nós constantemente pedirmos, não é? À espera que algo me aconteça, não é? Pronto. Nono, penso eu que nós já conversamos bastante e quero mesmo agradecer-te imensamente por teres estado comigo aqui neste programa. Não é por nada que tu foste o primeiro, não é? Neste programa, nesta nova temporada agora do Conta-me Coisas, não é? É uma satisfação enorme conversar contigo, Nuno. sempre é algo extremamente rico, portanto, mais uma vez, te agradeço, eu te agradeço imensamente por isso. Quero dizer e agradecer também a todos os ouvintes que estiveram aqui nesta, nem sei quanto tempo, meia hora, trinta e cinco minutos, quarenta, já não sei se estou perdido, é, mais ou menos por aí. Pronto, que estiveram aqui conosco. e como eu disse, espero que todos que estiveram... Olha, eu quero agradecer também, não te esqueças de mim, Oh, meu Deus do céu! Não, deixa eu estar, vamos embora, tchau! Não, porque eu já estava a ver, já estava a ver a forma de conclusão do programa e eu quero, eu quero, quero só dizer uma coisinha só. Olha, não vou ganhar mais tempo, é só mesmo que eu quero... Diz. Não, peraí, deixa eu só terminar que eu já te... Ah, eu pensava que ia finalizar, ah, pensava que ia finalizar. Não, 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 deixa eu só terminar a ideia, deixa eu só terminar aqui. Tá bem, tá bem, tá bem. É sério, é sério, é só terminar a ideia e só reiterar, não é, a satisfação e mais do que tudo, a expectativa que eu tenho de que venhamos a receber, como eu disse, esse é um espaço sem tabus, nós aqui hoje ficamos numa conversa, o Nuno e eu, mas este espaço não é pra mim, não é para o convidado, este espaço é para o ouvinte. Por favor, traga suas questões, suas críticas, suas opiniões, suas inquietações, da forma que quiser, para ser tratado, debatido aqui neste espaço sem censura, sem tabu, que é o Conta-me Coisas. Nuno. Ufa! Olha, não, querido, era só para agradecer as pessoas, a quem nos ouve, a quem nos vai acompanhar e principalmente a ti, dar-te as boas-vindas a este teu novo programa. É sempre um gosto, é sempre um gosto este nosso, este bálsamo, não é, para todos e para todas nós e agradecer-te a ti mais uma vez, dizer-te que gosto muito de ti, gosto muito do teu trabalho, das coisas que tu vais fazendo e, pá, e sempre precisar, já sabes, não é, estamos os dois juntos, não é, estamos sempre em contacto dos dois, por isso, obrigado por lembrar-se de mim. Muito obrigado, muito, muito obrigado, muito obrigado a todos e até o próximo Conta-me Coisas. Até mais. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me Coisas. Na Rádio Transforma. torque. Put-me Coisas. E aí E aí E aí E aí